Música Empreendedorismo social e sororidade. O projeto Madre Pérola, idealizado por estudantes da Unicamp que atuam junto a Enactus, organização universitária sem fins lucrativos, busca capacitar mulheres do bairro Itajaí, em Campinas, para um modelo de negócio que lhes garantam renda e, ao mesmo tempo, apoio a mulheres vítimas de câncer de mama. Esse projeto surgiu já em 2015, faz um bom tempo, né? Ele nasceu da ideia, principalmente, da sensibilização com o câncer de mama e com os sutiãs e as próteses que as mulheres usam quando elas fazem a cirurgia de mastectomia. Então, a ideia é trazer um sutiã que estimule, incentive a autoestima delas, que acabaram de passar por um processo que acaba desestimulando a mulher e que ele seja confortável, que ele tenha detalhes que cubram essa necessidade dessas mulheres que acabaram de passar pela cirurgia. Em parceria com a empresa Veso, Instituto de Moda, as voluntárias participaram de um curso básico de costura com duração de quatro meses. Hoje, o projeto conta com três costureiras, duas estilistas, uma modelo e um ateliê estruturado para confeccionar e desenvolver o protótipo do sutiã. Tem várias diferenças justamente por causa de todo o processo da mastectomia, que quando a mulher passa por essa cirurgia, gera uma série de questões, tanto psicológicas, pelo fato da retirada da mama, quanto anatômicas mesmo. Lógico que existem outras sutiãs para mulheres mastectomizadas e a gente tentou refletir tanto como que a gente poderia desenvolver um sutiã melhor e refletir quais seriam as principais problemáticas desse sutiã. Então, o que ela falou, principalmente que o sutiã para mulheres mastectomizadas que tem atualmente, ele é muito cirúrgico, ele é bege, muito grande, desconfortável. Ele não tem algumas... às vezes ele realmente não fecha na frente, tem alguns erros realmente. Outra coisa é que ele não é muito estético, então a gente pensou ele em toda essa questão dele ter renda, dele ser roxo, rosa, preto, ter cores que sejam realmente atrativas e, principalmente, também que ele seja economicamente acessível. Então, as suas principais diferenças são que ele abre na frente em vez de abrir atrás, justamente porque a movimentação do braço da mulher acaba se restringindo. Então, o abrir na frente facilita para ela mesmo conseguir colocar o sutiã. Ele tem uma alça mais larga para dar mais sustentação. Ele não vai ter o ferrinho que tem embaixo, justamente porque acaba pegando na região das cicatrizes e acaba sendo uma região sensível da pele. Conhecimento, moda e costura. O projeto Madre Pérola desenvolve um produto especial para mulheres que passaram pela mastectomia, incentivando o empoderamento feminino e a autoestima. A nossa atuação como estudantes e como Dynapos, né, é mais no sentido de estar com a comunidade e desenvolver esse projeto junto com eles e, realmente, na verdade, incentivar a cultura empreendedora dentro das comunidades e a autonomia delas. Tanto o processo do câncer é um processo muito difícil, o processo da cirurgia e todo o pós-cirúrgico, quanto perder essa parte do seu corpo afeta muito a autoestima. Então, a gente trabalha muito esse assunto justamente para falar sobre empoderamento feminino, para falar sobre autoconhecimento, autoestima. Para mim é muito bom, porque a gente trabalhando em grupo para fazer esse trabalho que a gente está fazendo em relação à população daqui em volta do projeto, em torno da região do Campo Grande, de fato. A gente faz muitos anos que a gente trabalha, como a Dona Elson falou, dando o curso de coste-costura e até que, enfim, a gente conseguiu montar um grupo que está firme para a gente trabalhar dentro desse projeto Madre Pérola. Atualmente, o Madre Pérola é abrigado pelo Centro Comunitário da Criança Parque Itajaí. Dona Ilza, coordenadora da entidade, conta um pouco sobre o trabalho na comunidade e a importância dessa parceria. Trabalho com crianças e adolescentes, crianças na idade de 6 a 14 anos e 11 meses, mas eles ficam até 15, 16 anos, porque enquanto não arrumo o curso para eles, eu não solto eles, não vou deixá-los na rua, só quero sempre ajudar. Muito importante, foi coisa diferente, coisa que saiu, que é essa da Maritério, né? Coisa diferente, é bom porque as mulheres já ficam mais sabendo e aprendendo mais coisas, né? Que nem a Maria da Paz com a turma dela, não sabia, já sabe porque achou o pessoal da Unicamp que ajudou, né? Então é isso, é um ajudando o outro, né? 36 países, 100 grupos no Brasil em diversas universidades. A Enactus reúne estudantes, professores e empresas, começando por comunidades carentes. No campus da Unicamp em Campinas, a Enactus existe desde 2014 e tem 40 membros. Por meio de reuniões semanais e ferramentas digitais, todo o trabalho voluntário é conciliado com as atividades acadêmicas. Para a gente é, assim, sensacional. A gente está aqui há muito tempo trabalhando com o projeto e a gente aprende muito mais do que a gente acredita. A gente se surpreende muito, creio que são só coisas boas para a gente mesmo. As próximas etapas é validar esse protótipo, fazer alguns testes realmente com mulheres que passaram pela mastectomia para ter certeza que tudo que a gente está oferecendo em relação à anatomia e estética é realmente o que elas precisam. E aí, uma vez que isso esteja finalizado, aí a gente vai começar a trabalhar a parte de produção. A gente vai começar a trabalhar com as atividades que passaram 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 a trabalhar com as atividades.